Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções clássico dos milhões. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Maurício Saraiva, com o Renato Marcília, que são os comentaristas da Globo nesta noite de quarta-feira. Você que se liga na Globo, os times vieram para o dramático, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois, ficaram perfilados para a execução do hino nacional, no cerimonial de entrada em campo dos dois times. E aí 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 A gente vai fazer a infiltração, trabalhou, rolou, boa bola. Bateu, GOOOOOOOL! Sabe de quem! E aí Já não poderia começar melhor 4 minutos É um ótimo cenário Tá todo mundo vibrando O bom tempo 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 Vai dando um salto Com essa vitória Não precisa de um gol Tenta a jogada individual Entre dois Tenta fazer uma jogada individual Perdeu Marcelo Cirino Boa tabela É um não tá mais comigo danado Passamos de 16 minutos De bola rolando Ih, rapaz Se enrolou E aí E aí E aí Tenta a jogada individual E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 E é bom, pundra de novo. Leva um pouco de azar. Você baixa as narrações, fazendo sua diversão. Vamos jogar bola, esse é o recado. É isso, vamos jogar bola, bola tem que ser jogada. Vamos jogar bola. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. No momento em que autoriza Marielson Alves da Silva. Bola rolando, começa o segundo tempo. Pela direita, para a esquerda. Aplausos. 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 Amém. 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 Leva para os pênaltis. Termina o jogo. Vamos meus amigos. Só vai bater o primeiro. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.